Há tantas realidades quanto os seres humanos. A ideia de que existem tantas realidades quanto os seres humanos é uma questão complexa e polêmica que tem sido debatida há séculos. Cada indivíduo tem sua própria percepção do mundo, sua própria visão de realidade, baseada em suas experiências, crenças e valores. Portanto, a realidade para cada pessoa é única e individual. Por exemplo, duas pessoas podem assistir ao mesmo evento e sair com percepções diferentes. Uma pessoa pode ver algo como positivo, enquanto a outra pode ver o mesmo evento como negativo. Isso ocorre porque cada um tem sua própria perspectiva, que é influenciada por suas crenças, valores, experiências passadas e perspectiva geral da vida. Além disso, a realidade também pode ser influenciada por fatores externos, como a cultura, a educação e a mídia. Por exemplo, a percepção de uma pessoa sobre determinado assunto pode ser influenciada pelo tipo de informação que ela recebe. Em resumo, é importante lembrar que a realidade é subjetiva e que cada indivíduo tem sua própria visão do mundo. Por mais que tentemos compreender a realidade como um todo, nunca conseguiremos compreender completamente a perspectiva de outra pessoa. No final, a verdade é que existem tantas realidades quanto os seres humanos.